E uma ótima surpresa para aposentados e pensionistas já começa nessa data de hoje, ou seja, valores a receber para vocês a partir de hoje. Então se você for aposentado, pensionista, já se prepara porque tem depósito na sua conta. Se você não for, eu vou explicar porque é para o Brasil inteiro os depósitos que estão sendo feitos no dia de hoje. Então eu vou explicar duas notícias aqui no vídeo de hoje, vai ser importante você acompanhar até o final. Tem depósito para aposentado e pensionista e aí para as pessoas da sua casa você vai poder consultar também e a gente vai falar do 14º salário. Então é mais do que importante você acompanhar esse vídeo. Eu vou explicar para você um passo a passo como você conseguir reaver esses valores porque tem muitas dúvidas e eu vou explicar todos os detalhes nesse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando a todos com as melhores informações para você ganhar mais dinheiro através das informações. Se é importante para você saber os seus direitos e não perder nunca mais dinheiro por falta de informação, então se inscreve aqui nesse canal que aqui você vai estar muito bem servido ao meu lado e se com certeza você estiver inscrito aqui, você vai saber desses detalhes que eu sempre estou passando aqui três vezes por dia, às 10 horas da manhã, às 13 horas, às 18h30, sempre ao vivo para todo o Brasil. Afinal, quem sabe faz ao vivo e eu estou junto com você. E a primeira notícia que vai, para você que é aposentado e pensionista, depois eu vou falar das pessoas da sua casa e a gente vai falar do 14º salário, minha gente, vem aí, hein? Olha só, os aposentados e pensionistas do INSS já podem receber os valores atrasados, mas que valores atrasados é esse? Você foi prejudicado, já o seu salário diminuiu e está na hora de você começar a saber dos seus direitos. E agora essa ótima notícia para os beneficiários do INSS, pois começa em março agora o pagamento de atrasados. E nesse início de março, quem tem direito a isso? É o aposentado, o pensionista do INSS e também vários outros beneficiários, assim como auxílio-acidente, auxílio-doença, que têm a receber os RPVs. E o que são RPVs? São requisições de pequeno valor às pessoas que entraram na justiça e são valores menores de R$72 mil, ou seja, até R$72 mil você pode ter a receber e vale a pena você saber desse direito aí. Mas afinal, como consultar quem tem direito aos valores atrasados, que é o início desse vídeo aqui, depois eu vou explicar sobre os valores do Banco Central e 14º salário, então acompanha aqui. Esses atrasados do INSS, que são chamados de RPVs, requisições de pequeno valor, é para as pessoas que entraram na justiça com ações com o INSS e venceram, agora começam esses pagamentos. Para você consultar, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo, aqui fixado no comentário, aqui embaixo também, para você consultar a matéria das RPVs, que são o INSS, você vai consultar o Tribunal Regional Federal da sua região, cada região tem um Tribunal Regional Federal, onde você consulta, ou você pode também consultar o seu advogado, para ver se a sua ação de RPV já está nessa lista. Lembrando, essa primeira parte só tem direito quem entrou na justiça quanto ao INSS, ok? Agora, daqui a pouco, nós já vamos falar do 14º salário, e na sequência, aí a gente já fala também dos valores a receber, que todo mundo está recebendo agora, é o Brasil inteiro e as pessoas da sua casa vão receber. Eu passei um vídeo hoje, que fala sobre os valores a receber do Banco Central, que estão sendo depositados. Como você, da sua casa, pode consultar de forma simples, prática e rápida, para receber os valores. Para consultar é simples, gente. Você vai acessar o blog da Jou Financeira, que está aqui embaixo, no link, no comentário aqui, está na descrição. Você vai colocar apenas o seu CPF e a data de nascimento. Se for alguém da sua família, não precisa, você pode consultar também. Só você pegar o CPF da pessoa e a data de nascimento. Você vai estar nessa tela aí, que vai estar dentro do blog da Jou Financeira. Você vai acessar e vai para o site Valores a Receber. Dentro da matéria já tem o link. Você vai nessa tela aí, colocar o CPF seu ou de alguém da sua família. Coloca o CPF, coloca a data de nascimento. É importante você consultar de todo mundo. Você pode consultar CNPJs antigos, CNPJs novos, se tem valores também. Avisa, se você conhece alguém que tem empresa, a gente compartilha esse vídeo, porque é fácil de receber. É dinheiro de conta esquecida, é dinheiro de conta poupança. Consórcios antigos que as pessoas abandonaram, taxas e tarifas da sua conta, que são descontadas indevidamente. Empréstimos consignados que foram feitos no seu nome, que não foram devolvidos os valores. Vai estar aí o dinheiro. Então, você vai ter que consultar. Agora, consultar é uma coisa. Você consultar, se você tiver direito, gente, eu vou explicar já como você saca o valor. Se você tiver direito, vai aparecer essa tela aí, que está aí para vocês. Consulta realizada com sucesso. Por favor, voltar nesse mesmo site aí para solicitar o resgate do saldo existente. Então, solicitar o resgate do saldo existente é porque tem dinheiro. Essa data que aparece ali, você vai ter que voltar ali para solicitar o resgate do dinheiro. Do dia 9 do 3 às 14 horas até o dia 10 do 3. Só que essas datas que estão aparecendo aqui variam de acordo com você consultar. A sua data pode ser diferente disso aqui. Então, consulta lá para ver o que vai dizer para você. Coloca no comentário se você já consultou e o que falou para você. E olha só. Se não tiver direito, já vai dizer assim, não foram encontrados valores. É rápido e prático. Agora, para você que encontrou valores, que vai receber você para conseguir reaver os valores, para receber na sua conta, para vir um Pix para você, para alguém da sua família, você vai precisar de um selo prata ou um selo ouro. O que é esse selo? Selo de confiabilidade. Será que é uma coisa do outro mundo? Não. É um selo de confiança que o governo criou para mostrar que é você e para ele depositar na sua conta mesmo o dinheiro para você receber o Pix. E como você faz para conseguir isso? Tudo isso também eu vou explicar aqui, mas onde você encontra essa matéria, tá? Você vai encontrar no blog da João Financeira e isso vai estar disponível lá e você vai fazer a seguinte forma. Você vai acessar o site do Banco Central, que está dentro do blog da João Financeira e você vai fazer o seguinte. Você vai clicar lá, vai fazer o seu cadastro no gov.br. Você pode baixar também o aplicativo do gov.br. O mais fácil é você baixar. Baixe o aplicativo gov.br. Quando você fizer o acesso simples, você já vai ter o selo bronze. Mas esse selo bronze é só para dizer que você já conseguiu acessar. Agora, o selo prata, para você conseguir, você precisa de uma CNH, uma carteira de motorista, tá? Comenta aqui se você tem carteira de motorista. Eu tenho ou não tenho? Vamos fazer uma média das pessoas que estão aqui. Se você não tem a carteira de motorista, você vai precisar aí do acesso ao internet banking. Você vai conseguir aí através do seu banco. Olha a lista de bancos que dá esse selo para você, gente. Presta bastante atenção aqui. É só esses bancos que dão esse selo e você pode ir lá no banco pedir o internet banking e conseguir. É no Banco do Brasil, no Banese, no Banrisul, no Bradesco, no Itaú, na Caixa Federal, no Santander, no Cicobi e no Banestes. Esses bancos dão esse selo aí do internet banking, que você vai poder acessar a sua conta e aí você consegue o selo prata. Se não conseguir isso, você não consegue acessar, gente. Então vai lá, corre no seu banco. Mas só vai lá, gente, se você consultou e viu que tem direito, que aparece aquela telinha que eu mostrei agora. Gente, deixa o like nesse vídeo para realmente agradecer o meu trabalho. Se você é uma pessoa que se sente agradecida e feliz em saber de alguém ajudando você a saber dos seus direitos, compartilha com as pessoas da sua casa. Manda assistir, porque é o Brasil inteiro que vai poder receber isso. Agora, o 14º salário, a gente está nessa expectativa aí, porque vence agora em março. Eu estou esperando já uma resposta também, que mandei e-mail para a Bia Kicis, liguei para o gabinete dela. E a gente vai poder pagar antecipado o 14º salário, já vai poder receber. Tem banco fazendo esse pagamento de 14º salário antecipado. É um CDC, enquanto eu estou avisando todo mundo. Não faça aí o recebimento, não faça antecipação do 14º salário, que os bancos estão chamando de antecipação. Que é um CDC com taxas e juros altos e vai aí prejudicar você e a sua família. Então avisa para todo mundo, esperar, porque ainda não sabemos se vai aprovar o 14º, porque esse é o mês da decisão. Ou sai ou não sai esse 14º salário. Qual a sua opinião sobre o 14º salário? Sai ou não sai? A minha é que está difícil, mas eu não vou desistir, porque ainda temos um pouquinho de tempo e eu vou lutar até o final junto com você. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe você e a sua família. Ele entre na sua casa, deixa muita felicidade, que você se sinta abraçado nesse momento. Muito obrigado por você assistir até o final esse vídeo. Eu estou muito feliz por você.